Ae, bate incontinência aí pro hit dos Madela, que os menores chegou no baile, hein, caralho Respeita a tropa, porra Pá, mulher, tá a cara da soltação, hein Puta que pariu, shortinho colado na sereca Que isso, tá a cara do afronta, caralho DJ Mandrake, 100% original Vem, vem tacando a tcheca Vem, vem tacando a tcheca Senta por cima, cê tá com a xereca Os amigos da favela, tudo de pente alongado Cada um pegando o kit com a sigla do soldado Alemão já deu cucu, sabe que os menores é brabo Tá tudo calminhado, tá tudo calminhado Brota, brota dos acessos, os menores tiram do aço Se quiser Putin, eu realizo seus desejos Se quiser Putin, eu realizo seus desejos Pode ir na pele, no pelo, debaixo do chuveiro Contra que tá na brisa, no copinho, sequeiro Pode ir na pele, no pelo, debaixo do chuveiro Pode ir na pele, no pelo, debaixo do chuveiro Mandrake tá na brisa, no copinho, sequeiro DJ Mandrake, 100% original Vem, vem tacando a tcheca Vem, vem tacando a tcheca Vem, vem tacando a tcheca Tudo calminhado, brota, brota dos acessos, os menores tiram do aço Se quiser Putin, eu realizo seus desejos Se quiser Putin, eu realizo seus desejos Pode ir na pele, no pelo, debaixo do chuveiro Contra que tá na brisa, no copinho, sequeiro Pode ir na pele, no pelo, debaixo do chuveiro Pode ir na pele, no pelo, debaixo do chuveiro Contra que tá na brisa, no copinho, sequeiro Ae, bate incontinência aí pro hit dos Madela Que os menores nos chegou no baile, hein, caralho Respeita a tropa, porra Ae, bate incontinência aí pro hit dos Madela